Fala, meus amigos! Tudo bem? Hoje, aqui no canal, nós vamos conversar sobre uma embalagem de uma empresa que está se destacando. Para mim, é uma revolução no mercado de suínos. Sim, suínos é um segmento que vem crescendo bastante e como nós vamos agregar valor de uma forma organizada, de um brand bonito e de uma categoria de produto extremamente gostosa. Exatamente. Fica aí e vamos desfrutar desse conteúdo. Meus amigos, eu recebi esta caixa. Eu abri ela para ver o que era, obviamente, quando eu olhei o conteúdo. Eu falei assim, preciso fazer um vídeo. Eu quero mostrar para vocês, eu vou abrir. Olha só os produtos. Eu vou retirar todos. Eu vou retirar todos. Eu vou retirar todos e vamos falar um pouco. Ok? Todos esses produtos. Gente, que linha linda. Que linha maravilhosa. Não tenho nem o que falar. Olha só como que o mercado de suínos vem crescendo absurdo. Então, a gente olha aqui. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, antes da análise da embalagem, os tipos de corte. Antes que um filé mignon suína. Tá? Filé mignon suína. Essa daqui é a que eu mais gosto. É a paleta piano. É uma delícia fazer na churrasqueira. Isso daqui é muito gostoso. Antes, olha aqui. Uma costela suína. Também uma delícia. Isso vocês sabem. Aí com molho no barbecue. Bem temperadinho. Agora, essa daqui é a queridinha do Brasil que vem crescendo. E realmente nos botecos do Brasil. Que é a porquita. Sim, meus amigas. A porquita é maravilhosa. Olha só. Que perfeição. Olha só. O brasileiro que ama aquela picanha gostosa. Agora a gente pode desfrutar aí com seus amigos, no churrasco e uma picanha suína. Vocês estão vendo? Gente, olha só a maravilha desses produtos. Eu vou pegar um aqui e aí eu vou falar por todos. Eu vou pegar a costela. O que a gente olha aqui? Primeiramente, todos os produtos é feito numa termoformadora. Muita gente às vezes vem perguntar. Alguns clientes perguntando se é uma embalagem diferente essa parte preta. Mas não. Essa parte preta é só a coloração do filme que muda. A coloração do filme que muda. Ou seja, a tampa do filme é preta. Ou seja, o produto está embalado desta forma aqui. Então, primeiro vem a bobina fundo. A bobina fundo é flexível. Aí depois a bobina fundo. O operador coloca o produto de forma manual ou automática. Depois vem o filme tampa. E aí faz a selagem do produto. E aí o que muda é a coloração. Porém, a organização que faz isso são poucas empresas que conseguem estar elaborando um produto desta forma. Precisa de uma alta tecnologia. Um processo extremamente, que nós vamos dizer, organizado. A eficiência, pelo que eu vi, esta marca, ela foi aí, se não foi a primeira, uma das primeiras a conseguir elaborar esse tipo de produto. Que agora é uma tendência. Eu vejo muita gente fazendo esse tipo de embalagem. A embalagem é do processo VVAC, então não tem atmosfera modificada. É somente VAC, os produtos inclusivos estão congelados. E você pode olhar que aqui, olha só que interessante. A gente tem dois moldes iguais. Então, ou seja, eu posso estar colocando dois produtos diferentes. Olha só, é o mesmo tamanho, tá vendo? Eu posso estar colocando dois produtos diferentes. Vou volta aqui, panceta, piano e estelar suíno na mesma embalagem. Tá? Este é um. Eu também posso estar colocando a costela suína e a picanha suína na mesma embalagem. Tá vendo? É a mesma embalagem. Tá? O que muda mesmo é o conteúdo interno. E aqui, obviamente, é um outro molde menor. Olha só. Tudo flexível. Então, o que acontece? A gente está falando aí de um filme tampa semi-rigeo, com fundo flexível, tá? Para fazer todo o processo de embalagem. E você tem, assim, essa família de produtos extremamente bonita. É o que eu falo. Nós, aqui, consultores, estamos preparados para exatamente apresentar esse tipo de produto, esse tipo de embalagem, esse tipo de solução para você, tá? Da indústria, que pretende se diferenciar. Muitas vezes eu quero uma embalagem assim, assim, assim. Calma. Eu acho que a gente consegue trazer a sua embalagem até mesmo na máquina que você tem. Talvez aí mudando o molde, mudando o retrofit, né? Apresentando aí novas embalagens, tá? O brand desse tipo de marca, olha só. Para mim, é um clean total, tá? Muito bonita. O que ela demonstra? O que ela traz para você? Um índice de qualidade, né? A forma que é embalada... Eu, provavelmente, eu tenho essa semiótica de ver a preocupação do fabricante de uma entrega especial para o consumidor, né? Não é qualquer empresa que já embala, tal, e coloca... Não, olha só a preocupação do consumidor. Eu tenho certeza que o investimento para estar colocando todo esse tipo de conteúdo é muito alto, né? Extremamente alto para apresentar isso para o consumidor final, né? A gente tem que valorizar claramente uma empresa que fornece esse tipo de conteúdo para nós, esse tipo de produto, né? A sensação de estar comprando uma picana suína. Olha só a forma que está embalada, né? Avato, bonitinha, com fundo semi-rígido, né? Aqui todos foram embalados em uma ternoformadora. Então, gente, eu agradeço. Agradeço a empresa que me forneceu os produtos, tá? Agradeço você por estar assistindo. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E eu fico à disposição caso você queira conversar. Beleza? Muito obrigado. Curte, comente e siga o canal. Beleza? Valeu!